Bem-vindos à Grande Guerra do Grande Khan. Ah, aqui que estava o cavalo. Achei que o cavalo tinha escapado daqui nosso cavalo. Graças a um líder chamado Temujin, todas as tribos dessa região foram unificadas e foi criado o maior império que já existiu na face da Terra. Esse império foi o Grande Império Mongol de Gengis Khan. A CIDADE NO BRASIL só para conhecer um pouco mais sobre a vida dele e para saber como era a vida no século XIII, como eles viviam naquela época, como era. Esta é a maior estátua de um homem sobre um cavalo do mundo. A poucos quilômetros de Ulaanbaatar, erguendo-se majestosamente, está a estátua equestre de Gengis Khan que atinge alturas impressionantes e proporciona uma visão panorâmica da paisagem circundante. É a maior estátua de um homem sobre um cavalo do mundo e compete lado a lado com o Cristo Redentor do Rio em altura. A gente se aproxima e vê que lá em cima, na crina do cavalo, tem pessoas e que uma pessoa deve dar mais ou menos o tamanho da orelha do cavalo. É muito, muito grande. Como se não bastasse a maior estátua do Gengis Khan sobre um cavalo do mundo, tinha que ter a maior bota mongol do mundo também. Não sei com quem ela compete, mas é a maior do mundo. E aqui tem o maior chicote do mundo também. Tudo maior do mundo aqui. Foram 250 toneladas de aço que foram soldadas peça a peça para fazer essa estrutura de 40 metros de altura. 500 engenheiros de 6 países estiveram envolvidos num projeto cujo centro é essa estátua aqui. Nos arredores, vários lugares para montar as gears. E a gente vê aqui as estradas circundando todo o parque dedicado a Gengis Khan. E sem contar que a vista aqui de cima é impressionante. O grande Gengis Khan. O memorial foi feito em comemoração aos 800 anos da criação do Império Mongol e é considerada uma das principais obras de engenharia de toda a Mongólia. Ficou pronta em 2010, se eu não me engano. E a estrutura em si do cavalo e do Gengis Khan levou nove meses para ser montada. O parque ainda não está completo que pouco a pouco eles estão construindo e aqui na frente a gente já tem esse mini exército de guerreiros mongóis com estátuas bem feitas, muito bonitas e isso daí no caminho real. E cada um com uma expressão assim, realmente nota-se a expressão, a fúria desses cavaleiros, a seriedade deles, realmente muito bem feitas. Uma coisa bem legal do exército mongol é que eles eram, a maioria deles, a maior parte do exército era formada por cavaleiros, obviamente, todos os mongóis andam de cavalo e arqueiros ao mesmo tempo, o que é uma coisa bem difícil porque normalmente os arqueiros precisam estar paradinhos para ter uma boa precisão e aqui os mongóis, eles faziam isso de cima do cavalo e com precisão. Então o que eles faziam? Quando eles chegavam perto do inimigo, eles vinham correndo, vinham correndo, vinham correndo, quando eles chegavam no limite que eles achavam que era o mais perto que eles podiam chegar, eles atiravam, davam uma volta e voltavam. Então faziam isso várias vezes e os inimigos que estavam atacando tinham dificuldade em atacá-los porque eles estavam sempre em movimento. Então eles iam, atacavam, voltavam, iam, atacavam. E assim eles iam ficando sempre protegidos, revezando e dificilmente conseguiam pegar, pois conseguiam acertá-los. Eles tinham várias estratégias de guerra e eram realmente muito bons estrategistas em vários sentidos. certamente os cavalos fazem parte vital do surgimento do império mongol. Tudo depende do cavalo, desde da carne, do leite, do transporte e da guerra. Além dos museus, de todas as histórias que nos contam, a melhor maneira de você voltar no século XIII e ver como eles viviam naquela época é visitando o parque do 13º século. O complexo do século XIII está localizado a 96 quilômetros de Ulaanbaatar em Erdinesun, numa província chamada Tuvi e cobre uma área de 88 hectares. Neste parque disperso nas estepes mongóis não há eletricidade, não há televisão e às vezes nem mesmo internet. Esse é o único acampamento da Mongólia onde você pode visitar uma espécie de mini império do Gengis Khan. Ao visitar os acampamentos, os visitantes podem apreciar o trabalho artístico dos artesãos, a caligrafia mongol, jantar nas tendas dos reis e rainhas, praticar arco e flecha, montar em cavalos e camelos ou, simplesmente, sentar e apreciar as belas paisagens do campo e o céu azul infinito da planície mongol. Aqui na entrada estão os quatro animais mais resistentes, mais fortes, segundo a cultura mongol. Aqui é a águia. A principal delas, os mongóis, são o povo que vê do céu, os tigres, os leões e, por último, o dragão. Pois eles reconstruíram várias cenas, vamos dizer assim, do dia a dia daquela época e distribuíram em um parque, aqui, tipo um parque temático. Esta é a primeira delas e tem a impressão que isso aqui é... a gente já faz coisa. Atualmente, existem seis acampamentos ou estações que precisam ser percorridos de carro. O primeiro que eu visitei foi o acampamento dos guardas, que está situado estrategicamente já na entrada, da mesma maneira que acontecia na época de Gengis Khan, de modo que qualquer invasor sempre acabava sendo avistado primeiro pelos guardiões e vigias. Graças a um líder chamado Temujin, todas as tribos dessa região foram unificadas e foi criado o maior império que já existiu na face da terra. Este império foi o grande império mongol de Gengis Khan. Essa é a tenda do principal oficial dos guardas, aqui ficava o chefão deles. Cada acampamento desse de guardas tinha um líder e 30 soldados. Veja que aqui na frente nós temos as bandeiras brancas e as bandeiras negras. Ambas são feitas com cauda de cavalo e precisam de 99 cavalos para fazer uma bandeira dessa. As brancas são usadas em tempos de paz para comemorações e festas e celebrações. E as negras para a guerra. Olha, aqui nas paredes tem vários símbolos aqui que contornam toda a guerra e cada um deles era o símbolo de uma das 24 tribos que havia que foram unificadas na criação do grande império mongol. Uma coisa que a gente viu, que eu vi bastante também aqui na Mongólia é a tartaruga. Para várias coisas eles usam o símbolo da tartaruga. Por quê? Porque ela significa longevidade. Elas vivem muito tempo. A carapaça é resistente. Então elas têm... São significados de longevidade, de consistência, de estabilidade. Você está lindando? Você está lindando? Você está lindando? Você está lindando? Sim. Outra coisa interessante é que nas estepes não tem árvores. Então a única forma de fazer fogo é usando merda de vaca. É de verdade. As guerras são feitas com essas estruturas que a gente já viu anteriormente. E o número de painéis desse dá um número de pessoas. Essa aqui é uma guerra feita com seis painéis, que é um pouco maior do que a gente viu da família ontem. E aqui em cima são 180 viguinhas dessas, pedaços de madeira dessas, dando a volta para formar a guerra. E quatro pilares. Normalmente elas têm dois nas famílias. Era a casa de um oficial. Então tem que ser algo mais luxuoso. Lá na frente tem a águia, que era o símbolo desse cão. Eu não sei qual deles era, mas era o símbolo do cão. Lembre-se, os mongóis são um povo que veio dos céus. Depois de haver sido interrogados pelo chefe dos oficiais e que todas as suspeitas sobre as nossas intenções no Império de Gengis que tinham sido deixadas de lado, o oficial preferiu dar-nos umas rápidas aulas sobre combate mongol para que soubéssemos nos proteger melhor. Nos dividimos. O Baira escolheu ser arqueiro e eu escolhi a espada e o escudo. A armadura dos mongóis, na verdade, ela é bem mais leve que a maioria dos outros exércitos. Ela é baseada em couro com alguns reforços de metal. Então eles têm muito mais mobilidade, conseguem se mover muito mais rápido do que a maioria dos outros. Uma grande vantagem naquela época. Eu corri só um pouquinho, mas eu estou ofegante. Ah, aqui que estava o cavalo. Eu achei que o cavalo tinha escapado. Está aqui o nosso cavalo. Veja, aqui ao redor da principal tem outras pequenininhas. Para que eram isso? Aqui, além de ser um posto de guarda, havia um posto onde os comissários, aqueles que traviam as mensagens, que faziam o correio da época, eles ficavam parados aqui para descansar. Então a cada 30 quilômetros, mais ou menos, eles tinham um posto como esse, onde eles trocavam de cavalo e se fosse o caso, se a mensagem não fosse tão urgente, inclusive descansava. Bom, e para almoçar, eu, como sou o Gengis von Kahn, tenho que almoçar no Palácio do Kahn. E para lá que eu vou agora. Este talvez seja o principal ponto entre as atrações do Parque Temático do Século XIII. Aqui você encontrará uma enorme tenda com as bandeiras das 24 tribos que simbolizam a história do triunfo de Gengis Kahn. Neste acampamento, você sentirá o gostinho de como era a arte de governar do século XIII dos mongóis. Todos os assuntos de Estado, como a declaração de leis e a realização de um grande fórum, são realizados neste acampamento. Bem-vindos à Guerra do Kahn. E aí, como o Gengis von Kahn, o Gengis von Kahn, o Gengis von Kahn, só porque eu deixei eles comerem, senão não iam ter comida por vários dias. Foram bem eficientes. Eu, Gengis von Kahn, ordeno a todos que estão vendo este vídeo que se inscrevam no meu canal. Na verdade, esta roupa aqui acho que foi usada pelo próprio Gengis Kahn porque não cheira muito bem. Acho que tem o cheiro dele ainda. Bem-vindos à Grande Guerra do Grande Kahn. Aqui, na verdade, é o nosso restaurante. Bem, a comida de hoje de novo, nós temos o nosso pastelzinho aqui. Todos os dias eu comi esse pastel, sem exceção. Não sei por que sempre deu sorte, eu pedi, eu nunca fui atrás disso. E temos, tipo, uma sopa de carne com macarrão que parece deliciosa. Não muito longe da tenda do Grande Kahn se encontra o acampamento dos xamãs. Seguindo os costumes de cada clã, é neste lugar que os xamãs de diferentes etnias de toda a Mongólia se reúnem ao redor da fogueira sob o céu azul para realizar um ritual de adoração à Mãe Natureza e aos deuses com o objetivo de realizar uma ação comum pedindo proteção. Por muito tempo, os mongóis acreditaram no mundo dos espíritos contados por seus xamãs. No seu mundo cósmico dos espíritos, eles não faziam a diferenciação entre os vivos e os mortos. Para eles, ninguém era melhor do que ninguém e qualquer desequilíbrio entre os humanos e a natureza poderia provocar uma calamidade. O xamãismo ainda é praticado aqui na Mongólia e no sul da Rússia também e com muito menos força do que era na época do Império Mongol. E os xamãs, na verdade, que são chamados de B'o para os homens e Ud'gan para as mulheres, eles são como médicos que curam doenças espirituais. Eles fazem um papel intermediário entre o mundo dos homens e os espíritos. eles podem conversar com os espíritos, segundo a cultura do xamanismo. Uma pessoa não pode virar xamã. Uma pessoa nasce xamã, nasce com o dom de falar com os espíritos, de comunicar-se com os espíritos. Esta árvore que vocês estão vendo aqui no centro, os xamanistas acreditam que ela não foi plantada aqui e nem foi transportada para cá. Ela não nasceu aqui. Para eles, ela não está morta nem está crescendo. Ela simplesmente veio dos céus. todo o centro religioso deles aqui está envolvido por essas estacas com ponta, que tudo que é no xamanismo, também tem muito disso no budismo, tudo que é com ponta espanta os maus espíritos e eles não chegam, não se aproximam. Uma cultura totalmente diferente, totalmente alheia ao que nós estamos acostumados no ocidente e que existiu e ainda existe por séculos nessa parte do mundo. Basicamente, existem seis etnias de xamãs e aqui eles têm essa representação das guerras de cada uma delas. Os itens usados nos rituais variam de tribo a tribo, mas entre eles se encontram vários tipos de tambores, chocalhos e maracás usualmente usados para definir o ritmo dos rituais, ervas e plantas medicinais para a cura e expansão da consciência, amuletos e talismãs para a proteção e atrair energias positivas, máscaras e trajes para invocar espíritos e uma variedade de instrumentos musicais para auxiliar na conexão espiritual e na indução de estados alterados de consciência. Esses objetos e rituais desempenham um papel fundamental na prática xamânica que busca harmonia e equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo material. essa é uma das guerras de uma das etnias muito parecida com as demais com todos os seus aparatos religiosos dos seus rituais esses bonequinhos aqui que devem ter o seu significado. Nessa última guerra só homens podem entrar porque aqui está a bandeira da guerra e aqui são decididos as estratégias de guerra e aqui são feitos os pedidos de proteção para a guerra. E nunca na saída de uma guerre xamã podemos mostrar as costas para a parte de dentro sempre saindo assim. A próxima parada é o acampamento educacional onde você terá a oportunidade de conhecer mais sobre a música e a cultura da Mongólia assim como aprender como a escrita do script mongol evoluiu através dos séculos. Aqui no violão tem três cabeças de cavalo esculpidas maciças e tem um significado que é o passado o presente e a maior o futuro. A língua falada aqui na Mongólia é o mongol e o alfabeto deles é bem diferente do nosso e até a chegada dos soviéticos eles usavam esse tipo de letra que é escrito de baixo para cima e se chama script mongol criado lá na época do gengiskar. Quando os soviéticos chegaram começou o alfabeto cirílico então nas ruas você também vai ver muita coisa em cirílico e a questão é que a comunicação aqui não é tão simples mas vai naquele jeito dos gestos falando com a galera apontando onde é fazendo mímica e tranquilo. Na maioria dos lugares turísticos eles falam inglês e aí você não precisa se preocupar. Essa guerra era a guerra onde ficava o escritor principal do gengiskar que se chamava Tata Tonga e era o preferido do Kahn e era o que escrevia os diários relatando como haviam sido as estratégias quantos homens haviam sido mortos por onde o Kahn tinha passado e escreviam no que eles chamam do livro secreto dos mongóis que isso aqui é uma réplica mas que tinha mais ou menos esse formato escrito no script mongol que foi a primeira a primeira modo de escritura no início era o alfabeto Uyghur e depois quando o gengiskar veio ele transformou as letras e criou o script mongol que durou até a época soviética quando eles implementaram o alfabeto cirílico com o passar dos anos a escrita foi surgindo outros estilos de escrita o mesmo script tem o mesmo significado mas é igual ao nosso nós temos a letra cursiva a letra maiúscula aquelas quadradinhas dessas de caixa alta e foi alterando mas tem o mesmo significado a gente também vai aprender como escrever o meu nome em script mongol veja que aqui tem muito legal uma espécie de águia de vários tipos olha o tamanho dessa chagai é o nome dado a um ossinho do joelho que se extrai da ovelha ou da cabra e que são usados para jogos tradicionais e adivinhação em boa parte da Ásia Central e que são muito populares na Mongólia esses ossos são usados há muito tempo e acredita-se que talvez tenham sido a primeira forma de dados no jogo do chagai dependendo do lado em que o ossinho cai um animal é representado sendo que entre eles estão o cavalo o camelo a ovelha ou a cabra a partir disso muitas combinações podem ser feitas para jogar uma das suas diferentes modalidades outro acampamento que mostra muito da vida típica da Mongólia daquela época é o acampamento dos pastores aqui você terá a oportunidade de conhecer mais sobre a vida cotidiana desses criadores de gado seus métodos de produção artesanais de laticínios e o treinamento e captura de cavalos selvagens se a gente comparar com a guerra que a gente viu lá da família moderna elas não mudam muita coisa não tem o mesmo tipo de construção a mesma estrutura enfim é muito parecido em 800 anos eles não mudaram em praticamente nada vão dar cavalo ali mas os cavalos daqui são de turismo então não dá para fazer não vai deixar eu fazer muita coisa é uma merda isso porque eles ficam como diziam lá na chácara com barda e ficam só fazendo que os turistas lutam o mesmo caminho de sempre e não deixam a gente dar uma escapada mas vamos ver o que eu consigo fazer com ele tá difícil de gravar com a câmera grande é como o Pro com a bateria fazendo que eu não fazia isso e esse cavalinho é muito pequeno para mim e não galopa não sei falar em mongoliano com isso mas enfim valeu deu para sentir um pouquinho o gostinho e lembrar um pouquinho da infância no acampamento dos artesãos você poderá observar diferentes tipos de utensílios e pequenas obras de arte criadas com os materiais que a estepe oferece entre eles são diferentes utensílios para segurar cavalos ornamentos femininos pequenas joias armas e ferramentas em todo o complexo observe atentamente os detalhes dos interiores e exteriores pois todos são feitos a mão seus trabalhos como decorações de feltro de lã tapetes mongóis feitos a mão e ornamentos são surpreendentes essa guia daqui ficam os 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 tecidos as roupas as costuras olha que interessante aqui na roupa das mulheres fica esse espaço embaixo do braço que quando elas abaixam aqui vira tipo um um bolso secreto elas colocando alguma coisa escondida ali nessa nesse acampamento aqui ele foi na verdade o primeiro aqui do parque e todas as armas os artefatos os objetos que estão nas outras guerras nos outros acampamentos foram feitos todos aqui nesse primeiro e levados para os outros atos bye bye brazil bye bye brazil i'm looking at the archer Tchau! 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 Ah! My little friends! Tchau! 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 Galera, quando vocês vierem para Mongólia, eu recomendo muito que vocês façam o tour com a Grande Nomad e que, se possível, peçam para vir com o Baira. Na verdade, ele não é guia, ele não trabalha na companhia, ele é geólogo e, quando ele tem tempo nas férias dele, ele simplesmente gosta de vir mostrar o que ele conhece da Mongólia para os turistas. Então, a coisa sai muito mais natural, não tem aquela coisa já pré-determinada dos guias. Ele me mostrou muito mais coisas do que estava no script, a gente esteve em mais lugares do que era o planejamento e tive uma grande liberdade em parar onde eu quisesse, e, enfim... Tudo o que eu pedia, ele fazia. Então, recomendo muito que vocês venham, façam o tour com a Grande Nomad e procurem por esse cara aqui. Thank you! E aí 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 É isso aí É a última atração, vamos dizer assim, que a gente tinha E agora voltar para o hostel Passar no mercado, comprar suprimentos para o trem para a China E descansar Porque amanhã o trem sai cedo e a jornada é longe Ainda vão ver esses campos outra vez atravessando do trem Mas não é a mesma coisa Porque você não sente o vento Você não tá perto da grama No trem você não tem esse mesmo contato Você não pode parar Mas é isso aí Tô meio até emocionado Porque foi muito massa esse país Foi muito, muito legal esse país Muito bem, esse é o trem chinês O amarelo com verde E já está aqui Nos esperando É o deserto de Gobi Que é o deserto mais ao norte do planeta Mochileiros Estamos na China Estamos na China